Música Já escolheu o seu presente do dia dos namorados? Pois é, na semana passada a nossa dica de direto aqui da fábrica dos óculos foi para os homens e hoje nós vamos trazer dicas para as mulheres, dicas super bacanas que a gente vai pedir para o nosso marido, namorado, companheiro mas tem que festejar, tem que festejar, tem que comemorar e tem que se presentear e a nossa dica hoje são os óculos soares e as armações femininas aqui da fábrica dos óculos eu escolhi três modelos que me encantaram, como este redondo esse aqui é um que eu já tenho, porque eu ganhei ele do dia das mães da minha filha e eu acho ele bárbaro, adoro um óculos redondo um outro modelo é este modelo retrô para quem está assistindo agora a minissérie, os dias eram assim eu acho que tem bem a cara daquela época e esse aqui está super alinhado, nesse tom meio whisky de armação, ficou um luxo e este Michael Kors, que é maravilhoso e que é um modelo bárbaro, ó, com armação toda em tartaruga, maravilhoso armações para óculos de grau, eu separei duas pradas que eu achei lindas essa aqui, porque eu achei que combinou muito bem com a roupa que eu estou hoje e achei ela super bonita, moderna, ó, uma armação linda e esta outra aqui, que já é um pouquinho mais discreta, mas super ousada como as armações da Prada a fábrica dos óculos é uma loja para consumidor final aqui na Berlim, de encontro com a Nova York é uma quadra da Benjamin Constant e tem laboratório próprio conta com a supervisão e a experiência de mais de 30 anos em ótica do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul além dessas super marcas tem outras melhores ainda as melhores marcas, os melhores preços é claro que você encontra aqui então aqui está, ó, a sugestão do presente do Dia dos Namorados para elas hoje a dica foi para nós mulheres hem Guilherme é grande